E esse bolo, como ficou? Sim, ficou irresistível. Creme belga trufado com abacaxi. Quer ver o passo a passo? Fique ligadinhos que o nosso vídeo já se inicia. E vamos iniciar aqui a nossa receita. Uma lata de leite condensado. E é muito rápido e muito gostoso. Uma caixinha de creme de leite. Pessoal, vocês estão curtindo aí os vídeos? Estão gostando? Gostaria muito que vocês deixassem aí para mim nos comentários. 300 ml de leite, 2 colheres de sopa de amido de milho, que a gente vai misturar aqui muito bem. Antes de ligar o fogão, gosto de deixar tudo muito bem misturado. Vamos acrescentar também 200 gramas de chocolate branco. É chocolantê que eu estou usando e aqui eu vou ficar misturando até dar o ponto. A gente não pode parar de mexer, tá? Para o nosso recheio não grudar no fundo da panela. E depois, a hora que ele começar a soltar as bolhas, né? A gente fica mais 2 minutinhos para que o amido cozinhe muito bem. E aqui a gente segue mexendo o nosso recheio. Um sabor incrível dar aí o chocolate ao recheio, tá pessoal? Então vale muito a pena também. E olha aí como vai ficando, mostrando para vocês a textura aí do nosso recheio. Aqui, olhando assim, vocês veem que ele está molinho. Mas realmente é assim mesmo que fica, tá? Ele vai criar consistência depois de frio. Então, estando no ponto, eu já posso transferir o recheio para um refratário. Porque assim que esfriar, a gente segue na nossa receita. Vou colocar aqui nessa tigelinha. E olha que lindo aí o nosso recheio. Super quente, sim. Coloca o plástico por cima. E olha aí o nosso recheio depois de frio, pessoal. Assim, fica esse creme lindo aí que vocês estão vendo aí. E agora é só acrescentar o abacaxi. Aqui tem o abacaxi pérola cozido, tá? Eu cozinhei apenas na água e no açúcar. Dessa forma. Um pouquinho de água. Não vou usar a água para umedecer, tá? Estou mostrando para vocês aí como que fica super cremosinho. E passei pela peneira, tá? Então, a calda vai ser outra. Não vai ser a calda do abacaxi, não. Que eu vou usar. Eu prefiro sempre fazer uma calda neutra, tá? Então, se você gosta de aproveitar a caldinha, você coloca um pouco mais de água. Aí você aproveita aí o caldo do abacaxi para molhar o bolo. Que também fica uma delícia. Mas eu gosto da calda base de água e leite condensado. E aqui eu misturo muito bem aqui. Estou misturando por baixo. Para que o abacaxi chegue em todo o nosso bolo, tá? E todo o bolo receba aí a quantia de recheio aí necessário também, né? Então, bora lá aqui caprichando aqui o nosso recheio de hoje. Recheio de creme belga trufado aí com abacaxi. Ah, que diferença que faz aí no nosso bolo. Sim, fica delicioso. Agora eu estou mostrando aí para vocês que eu consegui espalhar o abacaxi com o nosso bolo tudinho, né? Nosso recheio. Pronto aqui. Agora eu já faço a divisão e a gente já segue na montagem. E aqui a gente segue na montagem do bolo a calda base. Esse bolo é um bolo de 20 por 7. É uma receita de 3 ovos. Eu vou deixar aí para vocês na descrição do vídeo a receita completinha. Já coloco a metade do nosso recheio. Eu gosto sempre, como vocês observam, de colocar de colherada, tá, pessoal? Acho que facilita bastante na hora de espalhar. Esse plástico vocês encontram nas lojas que vendem aí produtos de confeitaria, tá? Então, é um plástico simples. Eu só abro numa parte e aí eu abro inteirinho. Facilita para desenformar e também é a segurança que a gente pode estar levando aí para a geladeira sem entrar em contato com nada que tenha na nossa geladeira. E bora lá ajeitar o nosso bolo de hoje. E aqui vou espalhando, espalhando. Sim. Acertei. Já posso colocar o nosso segundo disco. Sim, o segundo disco. Ajeito. Vou me descer novamente. E a quantia de calda? Eu coloco a quantia de calda para ficar bem úmido, tá, pessoal? Então, vai de acordo aí com vocês também. Tem gente que gosta de um bolo mais sequinho. Eu já gosto de um bolo mais molhadinho. Vocês podem ver que eu exagero um pouquinho na calda. Então, bora lá. Essa massa de três ovos que eu faço, ela fica muito estruturada. Então, ela não despedaça, não. Então, ela aguenta, assim, a calda e aguenta os recheios. Que vocês podem ver que eu faço recheio pesado. Esse recheio de creme belga trufado é um recheio pesado, tá? Mas eu faço mousse também. Então, assim, tanto eu uso para mousse quanto para recheios pesados. Então, eu gosto bastante dessa massa. Que é uma massa simples e econômica também. Ajeitando aqui novamente. Já coloco o último disco de massa. Vamos umedecer e levar para a geladeira. Por seis horas ou de um dia para o outro. Fica aí a critério de vocês. Então, bora lá à geladeira. E já volto mostrando para vocês aí o resultado. Sim. E tirando aí para vocês. E olha nosso bolo aí. Que lindo o nosso bolo. E agora, uma decoração simples também. Que dá aquele tchan no nosso bolo de abacaxi. Nosso bolo de creme belga e trufado. Passo o chantilly em todo o nosso bolo. Estou usando aqui um bico um pouquinho mais largo. Que é o bico 1A. Que eu quero usar para fazer caldinha. Então, eu preciso que o nosso bolo fique todo tampadinho. Então, o bico 1A ajuda bastante nesse processo. Então, precisa ter um pouquinho mais de chantilly. Porque é como não vou usar bico, né? Então, a gente precisa dessa parte um pouquinho mais grossinha de chantilly. Não tem jeito. Quer fazer com a espátula? Você pode. Mas aí você não consegue agilizar o seu trabalho. Já com o bico. Ou rasgar a ponta do saquinho. Olha como facilita. Você agiliza o seu trabalho. Às vezes você tem mais encomendas. Tudo. E às vezes fica colocando chantilly de pouco a pouco. Às vezes você não coloca da quantia mais ou menos certa. Essa forma não. Facilita bastante. E aqui com essa espátula comum. Já acerto aqui a parte de cima. Vou empurrando. Para que depois eu consiga acertar um pouquinho as quinas. Que não serão perfeitas. Mas eu procuro caprichar sempre nas minhas quinas. Quem sabe um dia elas ficam bem bonitas. Por enquanto elas estão saindo aí com todo carinho. Mas ainda não estão saindo perfeitas não. Alisando aqui. Já passo a espátula também na lateral. E dessa forma aí dou uma ajeitada aqui no nosso bolo. De uma forma bem simples também. Ah, esse prato que eu estou usando é um disco. Então por isso que eu consigo passar a espátula. Caso eu não tivesse um cake board. Aí já fica um pouquinho complicado. Porque as bandejas, né? E os pratos, às vezes tem aquela aba. Então já fica um pouquinho mais complicadinho. Essa daí não tinha. Então facilitou eu passar essa espátula comum mesmo. Que eu estava sem a minha espátula. Que eu uso da arte em bolo. Então eu usei essa espátula comum. Agora já posso tirar o excesso na parte de cima. Então toda vez que eu tiro o excesso. Eu também limpo na tigelinha. Quem tiver um Perflex. Também quiser limpar a espátula. Fica aí a critério de vocês, tá? Então dessa forma aqui. Vou ajeitando tudo. Ah, e eu fiz uma caldinha de chantilly, tá? É uma caldinha simples de chantilly. Com leite condensado. Aí a quantia do leite condensado. O pessoal vai aí de acordo com vocês. Quer mais molinha? Ela vai escorrer um pouquinho mais. Quer por menos? Ela vai ficar mais firminha. E olha que linda. É a caldinha do chantilly que eu utilizei aí para decoração. Estou usando com leite condensado. Para fazer a decoração aqui do nosso bolo. E assim eu vou apertando. Vocês podem ver que às vezes eu aperto um pouquinho mais. Ela vai escorrer mais. E às vezes menos. E é dessa forma aí. Essa caldinha simples e deliciosa. Vou terminando aqui o nosso bolo de hoje. Que eu espero muito que vocês gostem. E quem puder compartilhar o nosso vídeo. Meu muito obrigada! E agora aqui já chego finalizando o nosso bolo. Com o bico 1M da Bricoflex. Bora lá ajeitar aqui a base. E vou terminar também a parte de cima. Então aqui eu vou fazer um iezinho. E olha que lindo que vai ficando o resultado do nosso bolo de hoje, pessoal. E agora aqui finalizo com o abacaxi cozido. Separei um pouquinho. E vou colocar também aqui na parte de cima. Então bora lá ajeitar aqui o nosso bolo de abacaxi. Creme belga trufado com abacaxi. Um recheio muito especial e delicioso também. Que eu espero muito que vocês tenham curtido. E para finalizar também em cima. Ah! A dona cereja do bolo. Sim! Ela não pode faltar aí nos meus bolos, né? O pessoal já está até acostumado. E eu peguei um garfinho só para ajeitar o abacaxi. Que às vezes a gente coloca tudo num lugar só, né? Como tem chantilly, já fica um pouquinho mais aí da gente mexer. Mas com o garfo a gente consegue acertar todo o abacaxi em cima do bolo. Nosso bolo fica no capricho. Ah! E esse bolo ficou com cara de bolo de vitrine, não ficou? Ah! E finalizando aí com a cereja. Sim! E o resultado aí do nosso bolo. E agora aquela fatia maravilhosa aí para vocês. Espero muito que vocês tenham curtido. Muito obrigada a todos que chegam ao final. Que deixem aquele joinha que ajuda muito o canal. E olha aquela fatia irresistível. Sim! A nossa fatia irresistível de hoje para vocês. Muito obrigada a todos. Fiquem com Deus. E eu te espero no próximo vídeo. Beijão a todos. E aí E aí Tchau.